Olha aí, meu amigo Duda, as meninas chegaram, bem saudáveis, nossa, eu estou maravilhada. E essa é a surpresa que você me mandou, olha que coisa mais linda, avariegada. Amigo, eu não tenho nem como te agradecer, essa bênção de Deus maravilhosa que você me mandou. Só você mesmo, meu amigo, que Deus abençoe você grandemente, na sua hospitaia, que Deus continue ungindo as tuas mãos maravilhosa. Olha, eu não tenho como te agradecer, só o Senhor Jesus mesmo. Que Deus te abençoe, você, sua casa, sua família. E Deus, muito obrigado por essa surpresa que você me mandou, que é essa avariegada. Ela é muito linda.